Fala pessoal, voltamos pra mais um vídeo e anunciada o patch 2.3 da Infinity Kingdom O pessoal soltou um spoilerzinho aí, né, como sempre, com novas decorações e os talentos para os dragões, né, que vai ser uma nova personalização do jogo Vamos falar um pouquinho mais sobre essa nova mecânica e ver o que é que nos espera nesse novo patch, beleza? Vamos nessa Então pessoal, isso aqui é o que parece ser o destaque desse patch, né, os talentos dos dragões Mas calma, porque não é uma coisa muito simplesinha não Primeiro de tudo, isso aqui só vai aparecer pra você, pra quem tá na segunda temporada, quem já passou pelo KVK Quem já tá lá com os castelos pra upar além do 40 disponíveis Segundo ponto, pra você liberar isso aqui, você vai precisar estar com pelo menos as duas primeiras habilidades do seu dragão Que são as ativas no 10 Então isso é pedra para caramba, certo? Após isso, você vai liberar essa árvore Lembrando que nessa árvore aqui, tipo, se vocês fizerem a conta por baixo aqui Por menor que seja cobrado por cada nodo desse, é muita pedra Então começa aqui com um nodo de 150 pedras e tal, vai aumentando, mas é muita coisa pra se preencher E isso vai personalizando, vai alterando as habilidades que você escolher, certo? Abre um novo mundo de possibilidades Mas, high end, lá pro final, é como se fosse assim, qual o motivo que eu começo a continuar a farmar no pedra? Tá aqui o motivo, certo? O que é que eu gosto nisso aqui? Nível de personalização Um exemplo Vamos dizer que entre essas habilidades aqui tem alguma que aumente o controle, que congele mais Pô, isso vai fazer uma diferença absurda na luta, certo? Aumentar o dano, claro que sim Mas eu gosto muito da parte de controle nessas batalhas Então eu vou sempre estar pesquisando algo em torno disso Então, acho que isso aqui é uma ferramenta bacana pro jogo Aprovo Como é só pedra, então qualquer free to play vai ter acesso É só o nível de farm que vai diferenciar você avançar ou não, certo? Então, pra mim, mais que aprovado essa ideia deles aqui Como eu sempre falo pra vocês O Discord da gente pessoal tá sempre adiantado Então o pessoal já colou aqui algumas habilidades Tem o pessoal que tá no beta Que já evoluiu, um exemplo Já joga lá e tem o dragão evoluído Já conseguiu ver algumas habilidades Tem vídeos já sobre isso Mas eu prefiro esperar pra acompanhar com vocês Ver o petzinho e tal Não gosto de antecipar tanto assim Mas um exemplo Uma das que o pessoal postou aqui no nosso Discord Uma das habilidades tá aqui Recupera 1865 do PV das duas unidades com mais perdas Aplica nos alvos o benefício de recuperação Que recupera 583 mil de PV E 20 de energia a cada 6 segundos por 12 segundos Já é uma habilidade de cura aprimorada 45% de chance de aplicar congelamento A 3 unidades inimigas aleatórias Esse efeito impede ações e a recuperação de energia E aumenta em 15% do dano físico sofrido por 6 segundos Ela já tá aqui no nível 5 da habilidade Então, ó como já foi melhorada A habilidade do dragão de água Certo? Como esse nível de personalização pode interferir na batalha E como vai pesar Cada dragão ele vai poder ter 3 especialidades E pra você mudar de uma pra outra Também vai estar o custo de gema aqui Que o pessoal viu foi de mil gemas Então quer participar dessa discussão Corre pro nosso Discord O link tá na descrição, pessoal E assim, sempre que for saindo alguma notícia Alguma coisa Eu vou estar trazendo pra vocês Então espero que vocês tenham gostado da novidade Como eu gostei E é isso aí Deixa nos comentários se você gostou, hein? Até a próxima Fui 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 Obrigado.